Começando mais um episódio do podcast O Sócio, episódio número 91. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. O que está acontecendo lá? Como que um estado tão rico está tendo esse problema de êxodo, de pessoas produtivas e de chegada de pessoas sem teto? Porque se você tem num país com 50 estados, sem contar o Havaí, que é mais difícil migrar para lá, afinal está no meio do Pacífico. Mas você tem um país tão grande quanto os Estados Unidos e você vê que 25% dos moderadores de ruas estão concentrados em um só estado? Qual o problema que a Califórnia tem hoje? Eu acho assim, a gente pode debater a Califórnia em si durante cinco horas. É absolutamente o que está acontecendo lá. Lembrando que, até é nostálgico falar, mas nós tivemos Ronald Reagan como governador da Califórnia, um dos melhores presidentes americanos, acho que um dos melhores políticos ícones da humanidade, governou a Califórnia por dois mandatos. E tudo o que ele fez como presidente, ele começou fazendo no governo da Califórnia. Reforma tributária. Lembrando, quem está nos assistindo, os Estados Unidos são 50 mini-países dentro de um grande país. Então, cada estado tem a sua Constituição, a sua Suprema Corte, o seu Senado. Então, existe um federalismo e uma autonomia muito grande desses estados. Então, a reforma tributária foi passada lá de uma maneira robusta, com Ronald Reagan, políticas fiscais, políticas sociais importantes. É o que os americanos, o que os republicanos falam. Eu te ajudo a levantar, mas aí depois você tem que se virar. E agora, desde 1992, se eu não me engano, os californianos não votam mais em republicanos. E o problema é que, desde Bill Clinton, o Partido Democrata, ele deu uma guinada à esquerda muito grande. É praticamente o PSOL nos Estados Unidos. Você está rindo, mas estou mentindo? Não, é verdade. Então, políticas de maior estado, estado onipotente, onipresente, e tudo toma uma proporção muito grande quando fica dentro do estado. Você estava falando do PIB da Califórnia, é o sexto PIB do mundo, né? Pois é. É o maior PIB dos Estados Unidos, mas é o sexto PIB do mundo. E muita gente pensa que é por causa do Vale do Silício, né? Mas não é verdade. A grande massa financeira da Califórnia vem das pequenas e das médias empresas, dos pequenos e dos médios empreendedores. E agora, absolutamente tudo que a dona Renata ensina de quase que diariamente sobre economia no Instagram dela, no curso dela também, os democratas estão colocando na vida atual, né? Políticas fiscais, aumento de impostos, embora os bonitinhos de Hollywood, eles não ficam lá, né? Eles mandam suas empresas lá para Delaware, não ficam na Califórnia. Delaware é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, para quem não sabe. Isso. E políticas de identidade de gênero, legalização das drogas, a maconha hoje, vários lugares na Califórnia que você anda, o cheiro é insuportável. E aí isso tudo vai tomando, né? Uma proporção muito grande quando você sai de um governo radical, entra em outro, entra em outro. E principalmente governos que eles têm necessidade de pagar um pedágio ideológico para uma minoria. Minoria, assim que eu digo, de número mesmo, né? Não, nós temos que pagar o pedágio ideológico para a turma da EOC, para a turma histérica, essa turma que é o pessoal, o Yankee hoje. E políticas dentro da pandemia, nós ficamos o quê? Um ano fechado, né? Ficamos praticamente um ano. Os meus filhos ficaram um ano dentro de casa. Eu pagando Stanford e o meu filho em casa, né? A minha enteada também. E a grande diferença disso tudo é que, pelo menos, dentro desse federalismo que a gente estava falando no começo, existe o federalismo dentro do federalismo. Ou seja, existem os condados dentro da Califórnia, os condados republicanos que passam as suas leis, que se protegem. São os vários filtros que os pais fundadores colocaram na sua história. Até costumo falar muito para os meus alunos. O presidente americano, ele manda menos do que as pessoas imaginam. Porque qualquer decreto lá em Washington, até chegar no meu condado, são muitos filtros legislativos até chegar no meu condado. Então, eu moro numa bolha republicana, num condado republicano dentro da Califórnia. Então, essas políticas que nós temos visto de mendigos na rua, as CVS, as farmácias sendo invadidas, no meu condado não chega porque... Eu vi isso mesmo, na prática. Na prática, né? Quando eu fui te visitar em março, a gente foi para Los Angeles, para Vênese, ali, apesar que o xerife Villanoeva já tem feito um trabalho, não sei há quanto tempo, mas melhorou bastante o que estava acontecendo em Los Angeles com aquelas barracas, que tudo aquilo que se mostra na televisão, na televisão não, né? Não se mostra na televisão, na rede social. O Matt fala muito disso, mostra vários vídeos, e até caiu aquele perfil que você me indicou uma vez, acho que depois voltou, aquele fato real de São Francisco, né? Ele voltou. Aquilo tudo é verdade. E, realmente, em Redondo Beach, você não vê isso. Não vê. Não vê, porque tem esse federal... as decisões dos cidadãos, o poder de ação, ele é muito perto de você, né? Se você conversa com pais e mães que estão preocupados com os filhos na escola, o distrito escolar, se você senta numa mesa política, as pessoas não conversam muito sobre Joe Biden, Donald Trump, as pessoas conversam sobre o governador, sobre o condado, sobre o xerife, porque ali você tem um poder de ação muito grande, né? Nós votamos no nosso distrito escolar um budget para reformar toda a high school dos meus filhos, quase 15 milhões de dólares, até nós colocarmos em votação e receber o dinheiro, foram 32 dias, ou seja, tudo é muito rápido. Na cara da Malu. É, tudo é muito rápido, né? Então, assim, esse poder de ação, pelo menos ainda, protege contra os grandes centros, como o São Francisco, que está abandonado, né? A própria Downtown Los Angeles também, mas a Califórnia, eu já começo a enxergar, não sei se o Matt, vou passar para ele, mas o pêndulo, eu já vejo alguns condados democratas, porque as políticas foram tão, tão, tão para a esquerda, que eu já vejo alguns condados democratas, o pêndulo já voltando um pouco mais, pelo menos para os democratas ali, mais moderados. centro mais moderados. O que é isso?